Música Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Dispachante resolve tudo pra você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindine, Nassudias, 456. Nosso telefone de contato é 995709326. O William Dispachante resolve tudo pra você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Autopeças Vingert. Confira a super promoção de baterias. Bateria Moura 60A, R$ 349,00 à vista. Bateria Zeta 60A, R$ 260,00 à vista. Autopeças Vingert. Em Camacuã, na Avenida Olavo Moraes, R$ 1.365. As melhores autopeças com qualidade que você confia e conhece. Bom, dia de chuva em Camacuã, dia de chuva em toda a região, como tem sido todo o inverno, né, Julio? É, e a gente estava conversando aqui justamente sobre o que aconteceu agora há pouco, que eu saí com o carro, passou um veículo do meu lado, por menor que fosse a fresta que está no meu ouvido. Eu acabei tomando um banho aqui, me molhei, porque o carro que passou do meu lado, ele passou numa poça e jogou água em mim. Se eu tivesse uma cara de chuva, Julinho, eu não teria esse problema, né? Não. Se esse problema aí tinha sido evitado. E a cara de chuva é um item importante, né? Nos dias de chuva, dia chuvoso, ela protege o condutor e o carona, se tiver com o vidro aberto, se tiver alguém passando perto, passando do lado, que nem aconteceu agora com o nosso. Mas a cara de chuva, ela protege o veículo, protege a porta, protege a umidade, né, dentro do carro, principalmente nos carros que não tem ar-condicionado. É um item que ajuda em visibilidade, tanto na frente quanto nas laterais, para atravessar a rua e tal. Então é um item que ajuda na segurança, né, dos passageiros do veículo. Dos passageiros do veículo, exatamente. Tá certo. Eu posso colocar a calha que eu quiser, eu devo ter algum tipo de cuidado com a calha, como é que eu faço para a calha durar? As calhas de chuva, ela não vem em nenhum veículo, né, de fábrica, então é um acessório que se coloca. E eu tenho para todos os veículos, tanto duas portas, quanto quatro portas, picapes, então o pessoal... A calha para qualquer carro, então, eu encontro no... Não, lá, é, temos todos os carros, todos os veículos. Vou começar o peço. Isso. Todo tipo. Tchau. 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 Tchau.